Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Ai, que bom! Vamos para mais uma aula de português? É a nossa última aula essa semana, né? Fizemos atividade aí do livro, da família do Gê, atividade da parlenda, da galinha do vizinho, não foi mesmo? Belezinha! É... Hoje, então, é quinta-feira, né? Dia 4 de junho, e a gente vai para mais uma aulinha de português, tá bom? Nós vamos dar continuidade no nosso livro, né? Então, lá na página 76, nós vamos fazer algumas atividades aí da letrinha H, tá? A letrinha H, ela é uma letrinha muito curiosa, porque ela não tem som, né? Geralmente, a letrinha H, ela tem o som da vogal que acompanha ela, né? Mas a letrinha H, ela sozinha não tem som. Ela tem o som da vogal que acompanha ela, tá bom? Bom, lá na página 76, então, nós temos uma história em quadrinhos, né? Uma história bem simples, bem legal da gente acompanhar. Quero que vocês acompanhem aí com a Tia Josi, porque ela é uma história que ela só tem uma fala no final, tá? No mais, são quadrinhos que a gente precisa observar bem para interpretar o que o personagem está pensando, como que ele está agindo, tá bom? Então, olha lá. Acompanhe a leitura do professor. Vou aumentar aqui um pouquinho para ver se vocês conseguem visualizar bem. Opa! Olha lá. Vamos ver. Acompanhe aí no livrinho de vocês. Então, no primeiro quadrinho, olha lá, tem um personagem, ele se chama Horace e ele está caminhando, né? Caminhando, observando as coisas, olha lá. No próximo quadrinho, ele olha para o céu. E o que será que ele encontra? Olhem aí, ele vê nuvens, né? Algo que parecem nuvens. E as nuvens estão escuras, parecendo nuvens de chuva, não é mesmo? E quanto mais ele anda, olha o que acontece. Vai aumentando as nuvens. Vocês conseguem observar a expressão no rosto dele? Olhem o olhar dele. Ele continua andando e as nuvens vão aumentando cada vez mais. Olhem nesse quadrinho a expressão do olhar dele. Com essa quantidade de nuvens escuras. Acho que aqui ele já descobriu do que se tratam essas nuvens. Porque no quadrinho seguinte, olha o olhar dele, como ele está ficando furioso. Não é mesmo? Bom, no final do quadrinho, olha o que ele diz para o personagem. Ou você se acostuma a dormir de boca fechada, ou vai poluir tudo isso aqui. Com quem que ele está falando? Com esse dragão dorminhoco. E o que o dragão está fazendo? Conforme ele vai dormindo, roncando, respirando, ele vai soltando essas nuvenzinhas de fumaça. Porque, na verdade, dizem que os dragões, eles soltam fogo, não é? E se ele está dormindo, ele não está soltando fogo, mas ele está respirando e está soltando fumaça. São nuvens, na verdade, de fumaça e não nuvens de chuva. Não é mesmo? Olha que bacaninha essa história. Gostaram? Então, vamos lá. Na página seguinte, tem lá qual é o nome do personagem da história. Já sabemos, né? É o Horácio. Que letra do nome do personagem foi representada por um desenho? Vamos voltar lá para a gente observar. Horácio. Horácio. Ó. Então, o ó, a letra final do nome dele, do Horácio, foi representada por uma nuvem. Né? Tanto que, quando a tia Josi leu no começo, a tia Josi nem falou Horácio. Né? Para ver se vocês reparavam nisso aqui. A letrinha O foi representada por uma nuvem. Não é mesmo? Essas aqui, ó, não precisa responder. A gente só está batendo um papo e conversando para entender melhor a história. Tá bom? No começo, o que você achou que aconteceria? Bom, como eu disse para vocês. No comecinho, quando a gente foi observando os quadrinhos, a tia Josi teve a impressão de que ele, na verdade, aquelas nuvens todas eram de chuva. Né? São nuvens escuras pelo olhar dele. Lá no final da história, olha aqui. No final da história, foi que a gente conseguiu perceber que ele também já sabia que não eram nuvens de chuva, né? E ele vai atrás de quem está causando o problema. Não é mesmo? Porque, na verdade, eram nuvens de fumaça. Que quem estava soltando essas nuvens de fumaça era o personagem lá, o dragão, né? Dormindo de boca aberta. Então, olha só. Essa é uma história em quadrinhos. Também pode ser chamada de HQ, que é história em quadrinhos. Tá bom? Olha só. Temos a família do H. E o H, percebam, ó, ele nunca vem sozinho. Ele sempre está acompanhado das vogais. E o som do H, na verdade, é o som da vogal que acompanha ele. Tá? Todas as consoantes, elas têm o som, elas têm o nome delas, né? Mas o som delas depende da vogal que está acompanhando. Tá bom? Então, vocês vão fazer na primeira linha a família do H de letrinha maiúscula. Tá bom? Letrinha de mão. E aqui embaixo, a família do H de letrinha minúscula. Tá certo? Bom, na página seguinte, fácil, fácil, mole, mole, que é pra gente ir encerrando aí as nossas atividades com a família do H. Então, lá na página 78, nós temos aqui, ó, um banco de palavras. Todas essas palavras começam com H. Tá? Olha lá. Horácio, handball, horta, holanda, hoje, história, homem, hortaliças. Tá vendo? Bom, nós temos que completar as frases aqui, ó, com essas palavras do quadro, tá? Então, na primeira frase, a gente tem que encontrar a palavra que se encaixa melhor na frase, que dê sentido à frase, tá? Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, tá escrito, titia viaja para a... E aí eu tenho que achar o nome do lugar. Dá certo se eu colocar Horácio, titia, viaja para a... Será que dá certo? Horácio, titia? Não, né? E o hoje? Hoje, titia, viaja para a... Pra que lugar? É o nome de um lugar. Vocês sabem aqui no quadro qual desses nomes é o nome de um lugar? Olha lá. Holanda é o nome de um lugar. Então, fica. Hoje, titia viaja para a Holanda. Tá certo? Bom, segunda frase. Aquele joga... E aí o nome de um jogo. Ah, tia Josi também vai explicar sobre isso agora, ó. Ficaria assim. Aquele homem joga handball. Nessa palavrinha handball, a letrinha H, ela assume o som da letrinha R. Olha quando a tia Josi pronuncia a palavra handball. Sabem por quê? Porque handball não é uma palavra brasileira, né? É uma palavra estrangeira. E nas palavras estrangeiras, o H, muitas vezes, tem o som da letra R. Tá bom? O mesmo acontece com outras letrinhas. E mais pra frente, conforme a gente for estudando, vocês vão aprendendo mais sobre isso. Então, nessa palavrinha aqui, que não é uma palavrinha brasileira, é handball, né? É uma palavrinha estrangeira, o H tem som de R. Tá bom? Porém, nas outras palavrinhas que são todas aqui da nossa terra, do Brasil mesmo, do nosso país, ela não tem som. Tá? O som é da vogal que acompanha a letrinha. Tá certo? Então, na letra B. Aquele homem joga handball. Tá? Letrinha C. A horta está cheia de... Hortaliças. É o que nós temos na horta. Certo? A turminha leu uma história do Horácio, que foi a historinha que vocês leram hoje. Certo? Marque com o X os nomes das figuras iniciadas por H. Então, essa daqui tá fácil, ó. Vou observar a figura. Começa com o H, eu marco o X. O X, não começa com o H, eu deixo em branco. Tá? Olha lá. Olha lá. Helicóptero. Começa com o H. Marca o X aqui. Balão. Balão. Não começa com o H, então não marco nada. Caderno. Não começa com o H, então também não marco nada. Hipopótamo. Sim, então marco o X aqui na palavrinha. Computador. Não precisa marcar nada. E por último, arpa. Que é um instrumento musical. Começa com o H, marca o X aqui. Tá certo? Agora, como atividade de Homework, o Tajoso vai explicar pra vocês, vocês precisam prestar atenção. Nós vamos voltar lá nas páginas iniciais do nosso livro de português. Tá? Então não é naquela folhinha da pastinha do Vamos Trabalhar. É na própria apostila de vocês, nas páginas iniciais. Tá? Então vocês vão abrir a apostila, como se estivesse aí olhando pela primeira vez, e vão achar a página 9. Que é essa que tá aparecendo aqui na telinha, ó. Página 9. São atividades bem gostosinhas da gente fazer junto. E a gente vai tá fazendo um pouquinho por dia. Olha a primeira que legal. Pinte o desenho que representa como você está se sentindo hoje. Então vocês vão ter que observar as imagens, ó. Estão alegres? Estão tristes? Estão espantados? Ou estão bravos? Né? Então vocês vão escolher uma dessas carinhas, que representa como vocês estão se sentindo hoje. Certo? Na número 2. Vocês vão pintar esses quadradinhos aqui, ó, ao lado das crianças, de acordo com essa legenda que está aqui. Ó, essa criança está brava. Então vocês vão pintar de vermelho. Qual será dessas crianças que está brava? Também acho que é essa aqui, ó. Então eu vou pintar o primeiro quadradinho de vermelho. Aí de verde. Essa criança está com medo. Qual será dessas crianças aqui, ó, que está com medo? Olha a carinha delas. E eu também acho que é essa. Então aqui nós vamos pintar de verde, tá? Pintar de amarelo a criança que está alegre. Aí a gente pinta o quadradinho. E pintar de azul a criança que está triste. Daí a gente pinta o quadradinho de azul. Tá bom? E ainda falando sobre felicidade e tristeza, na página 10, vocês vão desenhar o que deixa vocês alegres e o que deixa vocês tristes. Então, por exemplo, vou pensar aqui em mim, na tia Jô. Ai, o que me deixa alegre é tomar um sorvete. Fico super animada, tá? Então, vou desenhar aqui eu tomando sorvete. O que me deixa triste? Deixa eu pensar. Ai, quando eu fico doente, aí eu fico triste. Então, vou desenhar aqui tia Jô tomando um remedinho deitadinha na cama. Tá? Então, são exemplos. Vocês vão pensar em você. O que deixa alegre? Ai, tia Jô, o que me deixa alegre é ler um livro. Jóia! Desenha vocês lendo um livro. Ai, o que deixa triste? Ai, tia Jô, me deixa triste quando eu caio e ralo meu joelho. Então, desenha aqui. Tá bom? Ou me deixa triste quando eu não posso sair de casa pra passear. É, que tem acontecido muito ultimamente. A gente não tá podendo sair de casa. Não é mesmo? E algumas pessoas ficam muito tristes com isso. Então, essas duas atividades são de Homework. Lembrando que elas estão no comecinho do livro de vocês. Página 9, página 10. Tá bom? É o início do livro de português de vocês. Tchau, Jóia! E no mais, amores, se tiver dúvida, só chamar Tia Josi, só perguntar. Tia Josi tá aqui pra responder, pra ajudar, pra explicar, pra ajudar no que precisar. Tá bom? Tchau, Jóia! Então, essa foi nossa última aula dessa semana, né? Vocês ainda vão ter aí aulinha de Geografia com a Tia Josi, aulinha de Ética com a Tia Josi, mas de português essa foi a última dessa semana. Tá bom? Grande beijo pra vocês e a gente se vê na próxima aulinha.